Nós vamos estudar hoje aqui no canal Rapidola da chamada equação reduzida de uma reta, que é a equação na forma y igual a mx mais h, onde esse m é o nosso coeficiente angular e esse h é o coeficiente linear. Quer saber mais sobre isso? Roda a vinheta que é Rapidola. A equação da reta que passa pelo ponto A, vou inventar aqui um ponto A, 3 e 2, e por um ponto B aqui, 4 e 1. Qual a equação da reta que passa por A e B? Nós sabemos que para responder essa pergunta, nós podemos resolver pelo determinante. Você monta aqui, ponto A, 3 e 2, aí depois coloque o B, 4 e 1, depois o C, que vale x e y, e repete o A, 3 e 2. Esse C, x e y, se você esqueceu, ele representa qualquer ponto na mesma reta de A e de B. E acontece que A, B e C estão na mesma reta, então eles são colineares, ou seja, esse determinante aqui, tem que dar 0. Aí você vai ter essa diagonal que vai dar um número 3, essa diagonal 4y e essa outra diagonal 2x. Isso aqui que eu estou fazendo são chamadas de diagonais principais, aí menos as diagonais agora secundárias. Essa diagonal vai dar 8, essa diagonal x e essa diagonal 3y, igual a 0. Agora você vai reduzir os termos semelhantes. Me ajude aqui. Vai ficar 2x menos x, apenas x. 4y menos 3y, vai ficar y. Agora ficou 3 menos 8 menos 5. E daqui, você pode, isso aqui é chamado, não vai esquecer, de equação geral. Isso aqui é equação geral. Só que eu quero conversar sobre a equação reduzida. E para obter a reduzida, basta na geral isolar o y. Vem comigo. Y será igual a, está mais, passa menos. Está menos, passa mais. Está bem aqui, ó, a minha chamada equação reduzida, equação na forma reduzida. E aí, o primeiro detalhe. Quando você olhar a forma reduzida da reta, esse número que não tem variável aqui, ele é o coeficiente, você coloca aqui o nome dele. Coeficiente linear. Então, coeficiente linear. Observe que na frente desse x, tem um número 1, ou melhor, menos 1, subtendido. Esse aqui é o meu coeficiente angular. Então, primeira sacada. Toda equação na forma reduzida, ela vai ter essa aparência y igual a mx mais h. Um número que acompanha a variável x, que eu batizei por m, é o meu coeficiente angular. E esse cara aqui é o meu coeficiente linear. É importante você olhar para cá e entender o seguinte. Quando você olha para a equação geral da reta, nada ela conta. Mas, quando você olha para a equação na forma reduzida, ela conversa com a gente. Conversa em que sentido? É que eu consigo daqui fazer um rascunho de como está essa reta no plano cartesiano. Olha só. A minha reta tem um coeficiente linear 5. Sabe quem vai ser ele? Ele vai ser o toque no eixo das ordenadas. O coeficiente linear, anote aí, anote aí, coeficiente linear é o toque no eixo das ordenadas. Se aqui é 5, vai tocar aqui no y igual a 5. Outro detalhe é que o meu coeficiente angular aqui é negativo. Se ele é negativo, quer dizer que a minha reta vai passar aqui, só que a reta é uma reta decrescente. Entenda bem. Esse coeficiente angular, se ele é positivo, a reta é crescente. Se ele é negativo, a reta é decrescente. Não esqueça disso. Vamos fazer agora a questão número 2, que ela diz o seguinte. Como é que você começa a questão? Você vai saber o seguinte. Poxa, eu quero achar a equação de uma reta. Eu tenho apenas um ponto aqui e o coeficiente angular. Sabe o que você pode fazer? Sair pela forma reduzida. Nós sabemos que a equação da reta é y igual a mx mais h. Esse é o formato. E ele já me deu na questão o valor do m. O valor do m vale menos 2. Aí você vai substituir. Vai ficar y igual. Qual é o valor do m? Menos 2, vezes o valor do x aqui, mais h. O que está faltando para terminar o exercício? Achar o h, achar o coeficiente linear. Mas observe que a minha reta passa pelo ponto A. Se esse aqui é o ponto A, esse aqui é o x e esse é o y da reta. O que eu posso fazer? Substituir. No lugar do x aqui, vou colocar 1, menos 2, vezes 1, mais h. E quando o x é 1, o valor do y vale 5. E dessa maneira, olha só. Menos 2, vezes 1, vai dar menos 2. Vai ficar 5 igual a menos 2, mais h. Está subindo e ainda passa somando. O h é 5, mais 2, que vale 7. Logo, eu achei a equação da reta na forma reduzida. E y igual a quanto? Qual é o valor do m? Menos 2. Basta olhar para cá. Olhe bem aqui. Rapidola. Vai ficar y igual a menos 2, vezes o x, mais o valor do h, que vale 7. Então, aqui eu tenho a minha equação reduzida da reta, que é a resposta da letra A. E no caso da B e da C, é imediato, porque eu quero saber na B quanto vale o coeficiente linear. Poxa, esse aqui é o coeficiente angular, esse aqui é o coeficiente linear. Então, já sabemos aqui que é a resposta da A, a equação reduzida da reta. A B, ele quer saber o coeficiente linear, o meu h aqui vale 7. E ele quer saber agora na C, qual é o ponto que corta o eixo das ordenadas. Observe que nós conversamos agora, que eu tenho aqui o eixo das ordenadas, aqui o eixo das abcícias. No caso aqui, essa minha reta vai cortar o eixo y aqui em y igual a 7. Mas, em verdade, a gente não fala que vai cortar em y igual a 7, porque aqui é um ponto. Se é um ponto, é um casal. Você tem que falar o x e o y. O correto é falar assim, x igual a 0 e y igual a 7. Esse é o ponto que vai cortar o eixo das ordenadas. Então, passa em cima aqui do coeficiente linear, que ele vai ser o toque no eixo das ordenadas, mais o ponto, sempre assim, viu? x igual a 0, o y que vale 7. E no caso, a reta aqui, coeficiente angular e negativa, a reta é uma reta decrescente. Esse cara aqui, só por observação, esse cara bem aqui não vai inventar. Ah, esse aqui é o menos 2, nada a ver. Esse cara aqui, ele seria o chamado zero da função. Fusion of the zero. Esse aqui é o chamado zero da sua função. Para você obter esse carinha bem aqui, bastava, no lugar do y, colocar zero. Então, se você necessitar, em uma outra questão, descobrir esse valor, você zera esse cara bem aqui, que você vai descobrir qual é o valor do x aqui. No caso aqui, eu vou te contar, seria 7 dividido por 2, após colocar zero aqui e isolar o valor do x. Quer saber mais sobre geometria analítica? Acompanhe aqui o canal Rapidola. Epa, não vai embora ainda, temos mais aulas para você. Se você quer mais conteúdo, se você decidiu que deseja aprender matemática, o canal Rapidola vai te ajudar. Sempre acompanhe aqui as nossas aulas, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos, sempre divulgue aqui o canal Rapidola.